Alertamos, senhores vereadores, que se encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Sorçamos ao senhor secretário Carlos Hernandes, que proceda a chamada a nominar os senhores vereadores. Antônio Cardeiro da Silveira, presente. Antônio Divaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Pírio, presente. Averinda Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto de Almeida Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Edibo Pereira, ausente. Edivaldo Antônio Santos, ausente. Hério Correia, presente. Jaime Zé da Silva, presente. Edibo Pereira, presente. José Américo Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavão, Birubiro, presente. Mário Madegã, presente. Nelson Reis Alves, presente. Sidney Girão, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. 14 vereadores estão presentes e 5 não estão. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da 28ª Sessão Ordinária, do 3º e 1º da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Estatuba. E de início, em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Madegã, para que possa ser leitor de um texto da Bíblia Sagrada. Tudo bem, querido, e você? Evangelho de Mateus, capítulo 32, versículos 11 a 16. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, De onde nós vieram no deserto tantos pães, para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe, Quantos pães tedes? E eles disseram, Sete e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que saciassem, assentassem no chão, e tomando os sete pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu a seus discípulos e os discípulos e a multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram, levantaram o que soubessem. Jejuou sete cestos cheios de pedaços, e passando os seus discípulos para o outro lado, tenham esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhes, Adverti e assentai-vos, do fermento dos fariseus e saduceus. Agradecemos o vereador Mário Mardegã, pela leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Avento número legal, passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno em Votação, à ata da sessão anterior, a qual fica à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações, devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238, barra 97. Antes de iniciarmos a leitura das correspondências, comunicamos aos senhores vereadores que se encontram à disposição, na mesa, o processo demonstrativo das despesas, havido na Secretaria da Câmara, durante o mês de agosto de 1999. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 28ª Sessão Ordinária, 6 de 9 de 1999. Correspondências recebidas do Executivo. 1. Encaminhando respostas e requerimentos de Edil Mário Patriciripavan, Sidney Girão e a indicação do Edil Clemente Cavazana. 2. Ofício encaminhando a resposta para as devidas providências do Plano Municipal de Assistência Social de Arsaturno para o ano 2000. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura na índice de documentos diversos. O que eu ponho aqui? Senhor presidente, Vimos a ilustre presença de vossa excelência com a finalidade de solicitar a retirada de tramitação do projeto 157-99 de nossa autoria, que autoriza o Executivo Municipal a implantar em locais estratégicos da cidade pontos de estacionamento de caminhões de aluguel. Mário Mardegão, vereador PRP. Submetemos ao plenário o requerimento do vereador Mário Mardegão solicitando a retirada do projeto de lei nº 157-99. Os que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, Vimos a ilustre presença de vossa excelência com a finalidade de solicitar a retirada da pauta da ordem do dia 20 do dia da 28ª sessão ordinária do projeto de lei 228-99 de nossa autoria, que denomina Altino Passe à rua 11, localizado no Jardim das Oliveiras. Mário Mardegão, vereador PRP. Submetemos ao plenário o requerimento do vereador Mário Mardegão solicitando a retirada da pauta da ordem do dia da sessão do projeto de lei 228-99. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovada a retirada da pauta da ordem do dia o projeto de lei nº 228-99 de autoria do vereador Mário Mardegão. Correspondências recebidas. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas de diversos. Correspondências recebidas de diversos. 1. Conselho Regional de Administração de São Paulo solicitando que esta casa programe alguma comemoração em relação ao dia do administrador, dia 9 de setembro. 2. Da Câmara Municipal de Muritinga do Sul encaminhando a cópia do requerimento do autorido do vereador Oswaldo Bianchini. 3. Do Banespa. Informando valores referentes aos créditos IPI e royalties da Petrobras. 4. Da Câmara Municipal de Muritinga do Sul encaminhando a cópia do requerimento 7-99 do vereador Gilson Pimentel. 5. Da Câmara Municipal de São Paulo sugerindo a realização de um intercâmbio de trabalhos legislativos visando a melhor prestação de serviços aos eleitores. 6. Do deputado Edmir Chedit informando que o PDT conquistou assento em 14 das comissões permanentes da Assembleia. 7. Do Tribunal de Contas de São Paulo encaminhando a cópia do processo TC 45-001-98 referente à licitação 173-97. 7. Do. Sertamos ao senhor secretário que procede a leitura dos vetos. 8. Senhor presidente, estou remetendo a esta Igreja Câmara de Vereadores, capeado por este, as razões do veto total. ao autógrafo 175, de 2 de agosto de 1999, com fundamento no artigo 42 e parágrafos da Lei Orgânica do Município de Arsatuba. Professora Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Sostamos ao senhor secretário. A letra dos demais vetos recebidos. Senhor presidente, estou remetendo a essa igreja Câmara de Vereadores, escapiado por este, as razões do veto total do autógrafo 174, de 2 de agosto de 1999, com fundamento no artigo 42 e parágrafos da Lei Orgânica do Município de Arsatuba. Professora Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Senhor presidente, estou remetendo a essa igreja Câmara de Vereadores, escapiado por este, as razões do veto total do autógrafo 176. Atenciosamente, professora Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Sostamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, submeto a apreciação dessa igreja Câmara de Vereadores, ou incluso o projeto que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 4.245.610. O procedimento de norma para regularizar a ocorrência desses fatos é suplementar as fichas deficitárias e, no mesmo montante, anular parcial ou integralmente outras fontes de recurso. É o que se pretende com o incluso projeto de lei. Professora Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, a empresa EWJ Funilaria e Comércio de Peças Limitada, com o advento da Lei Municipal 5319, de setembro de 1898, recebeu concessão de direito real de uso sobre os lotes 3 e 11 da 4C do Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, para a estação de uma indústria de comércio de furgões, peças e acessórios para veículos, com prestação de serviços de conceitos e reformas. A empresa do concessionário está isenta de todo e qualquer tipo de culpa. Não só efetivou a escritura em decorrência da impossibilidade de o município apresentar no prazo estipulado a certidão negativa de débitos do INSS, junto ao cartório de registro de imóveis. Por essas razões, submeto a apreciação dessa igreja à Câmara de Vereadores, o projeto de lei visando prorrogar por 60 dias o prazo previsto para a lavratura da escritura pública. Professora Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, submeto a apreciação dessa colenda Casa de Leis, o incluso projeto que autoriza o Executivo Municipal a receber recursos da AALT, Associação dos Amigos do Lago de Três Irmãos, a título de fundo perdido no valor de R$ 19 mil, destinados à implantação de um banco de dados dinâmico de turismo regional e da outras providências. Professora Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário se considera presente o projeto e o projeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Soitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei institui a semana dos animais domésticos no município e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída no município a semana dos animais domésticos a ser realizada anualmente na primeira semana de abril sob a coordenação da Secretaria de Saúde e Higiene Pública. Artigo 2º. A Secretaria de Saúde e Higiene Pública, na semana mencionada no artigo anterior, orientará a população, através de palestras, filmes educativos e panfletos, sobre os cuidados para a criação de animais domésticos no perímetro urbano. Bonifácio Campané, vereador PDT. Consultamos a prenação e considera presente o projeto no período de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Denomina Duílio Domingos Garzotti a área destinada à construção de um conjunto poliesportivo localizado entre as ruas Renato Werneck, Etienne Barros Bahia, Luísa de Marilac e Ana Neri, no Jardim Ipanema. Artigo 1º. Fica denominada Duílio Domingos Garzotti a área destinada à construção do conjunto poliesportivo. Edmo Pereira, vereador PDT. Consultamos a prenação e considera presente o projeto objeto de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Denomina Aparecida Garcia Carvalho Rico a EMEI localizada entre a rua Sacadura Cabral e Dona Ida, no bairro Aviação. Artigo 1º. Fica denominada Aparecida Carvalho Rico a EMEI localizada na rua Sacadura Cabral e Rua Dona Ida, no bairro Aviação. L Correia, vereador PDT. Consultamos a prenação e considera presente o projeto objeto de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Armando Ramos de Oliveira a rua número 1, localizada no loteamento Nobreville. Artigo 1º. Fica denominada Armando Ramos de Oliveira a rua número 1, localizada no loteamento Nobreville. Mário Mardegan, vereador PRP. Consultamos a prenação e considera presente o projeto objeto de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Antônio Alves Branco a rua 2, localizada no loteamento Nobreville. Artigo 1º. Fica denominada Antônio Alves Branco a rua 2, localizada no loteamento Nobreville. Mário Mardegan, vereador PRP. Consultamos a prenação e considera presente o projeto objeto de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Ariovaldo José de Palma a rua 3. Rua 3, localizada no loteamento Nobreville. Rua 3, localizada no loteamento Nobreville. Artigo 1º. Fica denominada Ariovaldo José de Palma a rua 3, localizada no loteamento Nobreville. Mário Mardegan, vereador PRP. Consultamos o pernação e considera presente o projeto amplia de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos de resolução. Projeto de resolução. Prorroga por 60 dias o prazo de vigência da comissão especial constituída pela resolução 1306 de 14 de junho de 1999. Artigo 1º. Fica prorrogado por 60 dias o prazo de vigência da comissão especial constituída pela resolução 1306 de 14 de junho de 1999 para mediar as tratativas entre o Conselho Municipal de Saúde e a mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia de Santuba. Assinam os vereadores Antônio Carneiro da Silveira, Carlos Alberto de Normanha e Jamit Zé da Silva. Consultamos o pernação e considera presente o projeto para a deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Prorroga por 90 dias o prazo de vigência da comissão especial que se refere à resolução nº 1300 de 24 de maio de 1999. Artigo 1º. Fica prorrogado por 90 dias o prazo de vigência da comissão especial constituída pela resolução 1300 de 24 de 5 de 1999 para junto ao comando da Polícia Militar e Polícia Civil de Arsatuba acompanhar os trabalhos de prevenção à criminalidade, inclusive verificando as carencias e propondo soluções dentro do âmbito da nossa comarca. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. Consultamos o pernação e considera presente o projeto objeto de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Constituiu comissão especial de três vereadores para, junto à Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento, intermediar as negociações de doação ou cessão em comodato ao município do imóvel da CEA GESP de Arsatuba. Artigo 1º. Fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial de três vereadores para, junto à Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento, intermediar as negociações de doação ou cessão em comodato ao município dos imóveis das unidades do CEA GESP de Arsatuba existentes na Avenida Saudade e Estrada Vicinal da Água Funda. Edivaldo Antônio Santos, vereador PSDB. Consultamos o pernação e considera presente o projeto objeto de liberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura de requerimento de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir no plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 235-99 de autoria do Edil Joaquim Pereira de Castilho, que dispõe sobre o transporte coletivo de passageiros no município e dá outras providências em tramitação nesta casa. Clemente Cavazana, vereador PMDB. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes, que procede a chamada nominal para a votação do requerimento de autoridade do vereador Clemente Cavazana. Antônio Cardeiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa, ausente. Ardindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Diabedo Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édimo Pereira. Sim. Edimão Antônio dos Santos. Não. Hélio Corrêa. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Senhor José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavão. Birubiro. Sim. Mário Madegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 15 vereadores votaram pelo sim, um pelo não e um está ausente. Fica aprovado o primeiro requerimento de urgência de autoridade do vereador... Perdão, perdão, senhor presidente. Dois estão ausentes. Fica aprovado o primeiro requerimento de urgência de autoridade do vereador Clemente Cavazana. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do segundo requerimento de urgência de autoridade do vereador Tadami Kawata. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de resolução 24-99 de autoria da mesa diretora que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a desenvolver em conjunto com a COO Peridro o Fórum Multimodal de Transportes em tramitação neste legislativo. Tadami Kawata, vereador PTB. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação do requerimento de urgência de autoridade do vereador Tadami Kawata. Antônio Carteiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo, filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Javito Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edivaldo Matano dos Santos. Se abstém. Hélio Corrêa. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José América do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavão. Abirubiro. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Nelson. Mário Madagã. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Valério Cambuí. Ausente. Quinze vereadores votaram pelo sim. Um se absteve e dois não estão nesta casa. Fica aprovado o segundo requerimento de urgência da autoria do vereador Tadami Kawata. Sostramos ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento diverso dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Maria Isabel Zanoni Patrizzi, ocorrido no dia 6 de setembro de 99, aos 75 anos de idade, considerando que a senhora Maria Isabel Zanoni Patrizzi, deixe o esposo, o senhor Guerino Patrizzi e os filhos, Carlos, João, Valdir e Vanda, requeremos ouvir o plenar na forma regimental um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Isabel Zanoni Patrizzi. Nelson Reis Alves, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Em discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenar na forma regimental. Seja oficiada a senhora prefeita municipal para que nos informe no prazo legal se o Poder Executivo Municipal impõe qualquer restrição em relação à distância entre as farmácias existentes e as outras que pretendam se instalar em nossa cidade. Se dirigirão o vereador PPB. O requerimento está em discussão. Em discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Elias Moraes Ladeia, ocorrido no dia 5 de setembro último, aos 82 anos de idade, considerando que o senhor Elias Moraes Ladeia, Ladeia, deixa a esposa, a senhora Alta Ladeia Fernandes, e os filhos Celso e Célio. Requeremos um voto de pesar pelo falecimento do senhor Elias Moraes Ladeia. Tadami Cauata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Em discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário para o regimental o seguinte, que seja oficiado a senhora prefeita municipal, que no prazo legal nos informe. Primeiro, qual o custo final das obras da construção da avenida Valdir Filizório de Moraes? Segundo, encaminhar copa de processo de licitação referente às obras. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que ao longo dos anos a Rádio Cultura de Aracatuba, AM, participou diretamente do desenvolvimento de nossa cidade, considerando que no próximo dia 7 de setembro a Rádio Cultura de Aracatuba, AM, estará completando 60 anos de existência, requeremos um voto de aplauso à Rádio Cultura de Aracatuba, AM, por ter completado 60 anos de existência em nosso município. E que nosso ato seja dado ciência aos seus diretores. José Carlos Sánchez Hernandes, Nivaldo Kessa e João Cardoso. Assinam os vereadores Sidney Giron e vereador Tadami Kawata. O requerimento está em discussão? Ninguém quer discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental. Seja oficiada, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe a este legislativo. Primeiro, qual o montante das dívidas da Prefeitura Municipal de Aracatuba em 31 de dezembro de 96, com funcionários da ativa envolvendo vencimentos, férias, licença-prêmio e décimo terceiro individualmente? 2. Na mesma data, qual a dívida com aposentados e pensionistas? Edivaldo Antônio Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão? Ninguém quer discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que foram realizados concursos para ingressos nas carreiras de investigador de polícia e agente policial civil, e que, dezenas de aprovados em Aracatuba, aguardam somente a autorização do Excelentíssimo Senhor Governador de Estado de São Paulo para suas nomeações, considerando que existe carência de policiais civis em nossa cidade, e que, se nomeados, os aprovados seriam supridos as tais deficiências, além de possibilitar o aumento do número de equipes de investigação policial, o que reduziria o número de crimes sem solução e autoria. Colaborando com a melhoria da segurança em Aracatuba, requeremos, ouvindo o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador de Estado de São Paulo, doutor Mário Covas, no sentido de que se possa efetivar a nomeação dos aprovados no concurso de investigador de polícia civil e agente policial civil. Carlos Alberto de Almeida Norman, envelhador PL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado à Senhora Prefeita Municipal para que, no prazo legal, nos informe. Primeiro, qual o montante das dívidas da Prefeitura... Opa, está certo. Desculpe. Primeiro, qual o montante das dívidas da Prefeitura Municipal de Aracatuba em 31 de 12 de 96, com... Item A, pavimentação asfáltica. B, projeto Cura. C, INSS. E D, fornecedores. Antônio... Desculpa. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando que, no dia 24 de agosto do corrente ano, foi realizado um debate sobre segurança pública, nas dependências desta Augusta Casa de Leis, e que tal evento obteve total êxito, ultrapassando as expectativas, sendo, inclusive, apontado pelos meios de comunicação como o mais importante dos últimos anos. considerando que as diversas autoridades atenderam ao convite para discutir tão importante tema, colaborando com a efetivação do debate, inclusive com suas presenças até o encerramento dos trabalhos, demonstrando, assim, total dedicação e empenho às causas de nossa cidade. requeremos ouvir o plenário na forma regimental o voto de aplauso aos jornalistas, fotógrafos, redatores, editores e outros profissionais do jornal Folha da Região. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir o requerimento... É de autoria do virador, Carlos Alberto de Almeida Normanha, virador Pele. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado o debate sobre segurança pública nas dependências da Augusta Casa de Leis e que tal evento obteve total êxito, ultrapassando as expectativas, sendo inclusive apontado pelos meios de comunicação como o mais importante dos últimos anos. Considerando que diversas autoridades atenderam ao convite para discutir tão importante tema, colaborando com a efetivação do debate, inclusive com suas presenças até o encerramento do trabalho, demonstrando assim total dedicação e empenho às causas da cidade. Requeremos um voto de aplauso ao coronel PM Miguel Peixoto Furizene, comandante do CPI 5, ao major PM Zacarias e a todos os demais oficiais PMs ou policiais militares, que compareceram e colaboraram com o sucesso do debate sobre segurança pública. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 24 de agosto de ocorrente ano foi realizado o debate sobre segurança pública nas dependências desta Augusta Casa de Leis, requeremos um voto de aplauso ao doutor Elie Vieira de Faria, delegado seccional de Polícia Civil de Arsatuba, aos delegados da Polícia Civil, doutor Jaime José da Silva, doutor Walter Ananias Costa e doutora Ana Lúcia de Souza Marques. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que diversas autoridades atenderam ao convite para discutir tão importante tema, colaborando para a efetivação do debate, inclusive com as suas presenças, até o encerramento dos trabalhos, demonstrando assim total dedicação e empenho às causas da nossa cidade, requeremos um voto de aplauso aos doutores Paulo Domingues Júnior e José Augusto Mustafá, promotores de justiça atuantes da Comarca de Arsatuba, Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado um debate sobre segurança pública. Nas dependências desta augusta a Casa de Leis, em que tal evento obteve êxito, ultrapassando as expectativas, inclusive apontado pelos meios de comunicação, como o mais importante dos últimos anos. Requeremos um voto de aplauso ao senhor Gilberto Baracato, que compareceu representando as lojas maçônicas de Arsatuba. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que diversos autorizados atenderam o convite para discutir o tão importante tema, requeremos, ouvindo o plenário da Folha de Mental, um voto de aplauso ao senhor Fernando Sávio, na condição de chefe de redação da TV Progresso, e todos os profissionais da TV Progresso de Arsatuba que auxiliaram nos trabalhos. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado um debate sobre segurança pública nas dependências desta augusta Casa de Leis, requeremos, ouvindo o plenário, na forma regimental, voto de aplauso aos funcionários desta Câmara Municipal de Arsatuba, que direta ou indiretamente colaboraram para o sucesso do debate sobre segurança pública. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que diversos autorizados atenderam ao convite para discutir o importante tema, requeremos, ouvindo o plenário, voto de aplauso aos jornalistas, fotógrafos, editores e outros funcionários do Jornal da Cidade. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado um debate sobre segurança pública nas dependências desta augusta Casa de Leis, requeremos um voto de aplauso ao senhor Anésio Duarte, secretário municipal de segurança pública, que compareceu colaborando com o sucesso do debate sobre segurança pública, Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado um debate sobre segurança pública nas dependências desta Casa de Leis, requeremos, ouvindo o plenário, um voto de aplauso aos senhores representantes do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Archatuba, Luiz Clóvis Ferreira, doutora Edna Flor e Silvia Helena de Souza. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que diversos autorizados atenderam ao debate, atenderam ao convite para a discussão de tão importante tema, colaborando para a efetivação do debate, requeremos um voto de aplauso à senhora Maria Aparecida de Godói Baracate, Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado um debate sobre segurança pública e considerando que diversas cidades atenderam ao convite para discutir tão importante tema, requeremos um voto de aplauso à senhora Gisleine Aparecida Guimarães, que auxiliou na organização dos trabalhos, colaborando com o sucesso do debate sobre segurança pública. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no dia 24 de agosto do corrente ano foi realizado um debate sobre segurança pública, considerando que diversas autoridades atenderam ao convite para discutir tão importante tema, requeremos um voto de aplauso ao doutor Edgar Antônio dos Santos, que compareceu representando os advogados criminais de Arsatuba. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador pelo PL. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, requeremos ouvir do plenário na folha regimental seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe este legislativo o seguinte. Um, a área de terra onde se encontra localizado o campo de futebol do Sítio Pinheiros, de propriedade do senhor Valquírio Celone, sucessores, é de propriedade do município? Dois, em caso positivo, qual o instrumento legal através do qual o município passou a ter o domínio sobre a referida gleba? Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSB. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando o falecimento da senhora Setsuko Iga, ocorrido no dia 1º de setembro, aos 62 anos de idade, considerando que a senhora Setsuko Iga deixa o marido, o senhor Kenzo Iga e os filhos Ricardo, Aparecida e Adriana, requeremos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Setsuko Iga. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo o seguinte. 1. Qual o custo final das obras da construção da Avenida dos Araçás? 2. Encaminhar cópia do processo de licitação referente às obras. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Em que é discutido, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que a Arsatuba possui um número considerável de funcionários públicos estaduais que enfrentam, assim como o restante da população, a realidade vivida na atual conjunção. Considerando que a Arsatuba, sede da nona região administrativa, é dotada de vários órgãos estaduais que empregam o funcionalismo público, com salários congelados, preços e tarifas aumentando-se em impostos que esfolam cada vez mais. Considerando que o Governo do Estado de São Paulo enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei 11 barra 99, que institui o regime básico de previdência para os funcionários públicos estaduais. Considerando a satisfação e a apreensão dos servidores diante da proposta apresentada, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada. Solicitamos que a bancada dos deputados do PDT, composta pelos senhores Salvador Curie, Pedro Tobias, Rafael Silva, Pedro Domixigue, Mori, Peterson Prado, Luiz Gonzaga Vieira Camargo e Geraldo Antônio Vignoli, lutassem ao lado do funcionalismo. Requeremos, ouvindo o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita a oficiada Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aos deputados do PDT para que se posicione contrários à proposta do Governo do Estado de São Paulo. L. Corrêa, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Em requerimento. Discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento do Sr. Kira Mitsuro, ocorrido no dia 29 de agosto, aos 87 anos de idade, considerando que o Sr. Kira Mitsuro era viúvo e deixa os filhos Teriyuki, Shuzuki, Shizuko e Yuriko, requeremos voto de pesar pelo falecimento do Sr. Kira Mitsuro. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Em quem discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento do jovem César Gilberto de Vicente, ocorrido no dia 5 de setembro de 99, aos 24 anos de idade, considerando que o jovem César Gilberto de Vicente deixou a filha Gabriele de Vicente, requeremos um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem César Gilberto de Vicente. Mário Maria Graham, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento da Sra. Rosalina da Silva Dorigão, ocorrido no dia 4, último de setembro, aos 86 anos de idade, considerando que a Sra. Rosalina deixa a filha Alice Dorigão Pedrute e o Gerro Antônio Pedrute, além do neto Darcy Pedrute, requeremos um voto de pesar pelo falecimento da Sra. Rosalina da Silva Dorigão. Bonifácio Campaner, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Minha querência de discutir o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento do Sra. Domingos Ferreira de Souza, ocorrido em 31 de agosto de 99, aos 73 anos de idade, considerando que o Sr. Domingos Ferreira de Souza deixa a esposa Conceição Nascimento de Souza e os filhos Luiz Antônio, Luiz Cláudio, Maria das Dores, Cleonice Celso, Israel, Marcos, Marinalva, Isabel, Isaías e Madalena, requeremos o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Domingos Ferreira de Souza. Nelson Reis Alves, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir o requerimento, está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando que a Faculdade de Direito de Estatuba, mantida pelas Faculdades Integradas de Toledo, vem formando profissionais do direito há vários anos, considerando que foi realizada a primeira fase do 108º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil em abril próximo passado, considerando que em Estatuba participaram 229 bachareis, dos quais 175 lograram aprovação, estando habilitados para a segunda fase. Considerando que, segundo estatístico elaborado pela OAB São Paulo, o índice de aprovação nessa etapa foi de 76,41%, requeremos voto de aplauso à Faculdade de Direito de Estatuba, na pessoa do Dr. Antônio Afonso de Toledo, Clemente Cabazana, vereador PMDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que na 27ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de agosto pela terceira vez nessa legislativa, esta Casa de Leis recebeu a visita dos alunos do Centro Educacional SESI 349, considerando que é de grande importância demonstrar os atos do Legislativo aos adolescentes, contribuindo para o seu amadurecimento político, considerando que o professor de História e Geografia, o senhor Valmir Gonçalves de Lima, é responsável por essas visitas que tanto nos honra. Requeremos um voto de aplauso ao professor Valmir Gonçalves de Lima. José Carlos Sánchez Hernando, vereador PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Acabou. Encerramos assim o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos. Ou ceder cinco minutos de tempo para o outro vereador. Vereador Nelson Reis Alves, vereador Sidney Girão, vereador Tadami Kawata. Com a palavra o vereador Nelson Reis Alves. Desiste. Próximo vereador a fazer da palavra, Sidney Girão. Desiste. Próximo vereador Tadami Kawata. Também desiste. Encerramos assim o pequeno expediente. Passamos à ordem do dia desta 28ª sessão ordinária. Próximo vereador. ... É. ... Obrigado. 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 Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais jurídico e formal. Decisando a comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opina pela legalidade o Edil Clemente Cavazana. E também o Edil Nelson Reis Alves. Solicitamos o parecer da comissão de assuntos econômicos. Vereador Mário Mardegã. Favorável. Vereador Arlindo Marinho de Araújo Filho. Favorável. Vereador Mário Apatido Pavão Birubiro. Favorável. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura de emendas apresentadas. Projeto de lei 235, barra 99, emenda número 1, artigo 1º. Emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei 235, barra 99, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a vedar a prestação do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, exceto de transporte escolar, em veículos, automotores, utilitários ou ônibus, no município, sem prévia autorização, permissão ou concessão do Poder Executivo Municipal. Sidney Girão, vereador PPB. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda número 1, emenda modificativa de autoria do vereador Sidney Girão. O voto do vereador Jamizade da Silva, o parecer, é pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana, pela legalidade. Vereador Nelson Reis Alves. Vereador Nelson Reis Alves. O parecer do vereador Nelson Reis Alves é pela legalidade. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura da segunda emenda. Projeto de Lei 235, barra 99, emenda número 2, artigo 1º, emenda modificativa. Artigo 1º do projeto de Lei 235, barra 99, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a vedar a prestação de qualquer tipo de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, em veículos automotores, utilitários ou ônibus, no município, exceto o de transporte escolar e de trabalhadores rurais, sem prévia autorização, permissão ou concessão do Poder Executivo Municipal. José Américo do Nascimento, PSB. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação. A emenda número 2, emenda modificativa de autoria do vereador José Américo do Nascimento. Solicitamos o parecer do vereador Jaime Zé da Silva. O projeto está em discussão com a palavra o vereador Sidney Girão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhores ouvintes da Rádio Cultura. Só para explicar a razão dessa emenda, nós fizemos um ofício, em 5 de julho, à senhora prefeita, onde encaminhamos cópia do projeto e do decreto que regulamenta o transporte escolar na cidade de São Paulo, que funciona desde 1986. Infelizmente, até o momento, só não tivemos qualquer resposta, o pessoal deve estar analisando ainda. E, nessa semana, nós tomamos conhecimento, através da imprensa, que a polícia começa a cadastrar os transportes escolares. Então, nós procuramos o tenente Paulo Augusto Motoka, que é o responsável pelo policiamento de trânsito de nossa cidade, no sentido de mostrar esse projeto para ele e para ver, e ele nos informou, inclusive, que o transporte escolar, existem algumas normas que são pré-estabelecidas, até o termo usado, que existem alguns capítulos que são dedicados exclusivamente ao transporte escolar. Então, para que ele analisasse melhor esse projeto da cidade de São Paulo, que funciona há 13 anos, e o mesmo se prontificou a recolher esse projeto em outras cidades, onde o serviço está regulamentado, para que não ocorra uma confrontação de leis, e que seja feito um projeto complementando aquilo que não está estabelecido no Código Nacional de Trânsito. Então, a razão de apresentação deste nosso projeto é justamente essa, considerando ainda que os próprios proprietários de peruas, de vans de transporte escolar, têm interesse nessa regulamentação, e daí fica justificada a apresentação de nossa emenda. Muito obrigado. Não há nenhum vereador inscrito em votação das emendas. Queremos lembrar aos senhores vereadores que a emenda número 1, e também a número 2, são modificativas e se referem ao mesmo artigo. Somente que a emenda do vereador José Mego de Nascimento, ela inclui os trabalhadores rurais. Da nova redação. E ambas as emendas se referem ao artigo 1º. Em votação, a emenda número 1 de autoria, emenda modificativa de autoria do vereador Negirão. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda número 2, emenda modificativa de autoria do vereador José Mego de Nascimento. Os que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Verificação e votação, aqui pelo vereador Hélio Correia. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação da emenda modificativa número 2, de autoria do vereador José Mego de Nascimento. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Adelino Aparecido Rocha. Sim. Carlos Alberto também, Morifácio Campané. Sim. Carlos Alberto também, Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edmo Pereira. Sim. Edmão Antônio dos Santos. Sim. Ério Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mara Aparecido Pavão Birubiro. Sim. Mário Mardegã. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Valério Cambuí. Ausente. Dezesseis vereadores votaram pelo sim. Dois vereadores não estão presentes. Fica aprovado a emenda número dois, emenda modificativa da autoridade do vereador José Américo Nascimento. Em votação, o projeto é em globo com as emendas apresentadas e aprovadas. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação e votação, requerido pelo vereador Edival Antônio dos Santos. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a verificação e votação. Antônio Carneiro da Silveira. O projeto global, em globo. Sim. Antônio Edivaldo Costa. Ausente. Adrindo Marigano de Araújo Filho. Não. Abrindo Aparecido Rocha. Sim. Monifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Amedo Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édio Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavão Birubiro. Sim. Mário Marategã. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 14 vereadores votados pelo sim, 2 pelo não e 2 estão ausentes. Fica aprovado o prédio em globo em primeira discussão. O prédio de lei número 235, barra 99, de autoridade do edil Joaquim Pereira de Castilho. Dispõe sobre transporte coletivo de passageiros no município de Outras Providências. Segundo item. Primeira discussão do prédio de lei número 122, barra 99, de autoridade do edil José Carlos Santos Hernandes. Dispõe sobre rebaixamento de guias junto às calçadas para facilitar o trânsito de deficientes físicos e idosos, conforme especifica. A comissão de justiça está a parecer pela legalidade do projeto. Sojistamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. A meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E pela legalidade, optaram os dedios Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A comissão de finanças manifesta favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o prédio de lei nº 122, barra 99, de autoridade do edil José Carlos Santos Hernandes. Dispõe sobre rebaixamento de guias junto às calçadas para facilitar o trânsito de deficientes físicos e idosos, conforme especifica. Terceiro item. Primeira discussão do prédio de lei nº 226, barra 99, de autoridade do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Dispõe sobre adoção de medidas emergenciais para a limpeza de terrenos no município. A comissão de justiça precisa aparecer pela legalidade do projeto. Sobre o senhor, secretário, que procede na leitura do parceiro do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, já em miséria da Silva, relator. E pela legalidade, optaram os edilos Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A comissão de finanças manifesta favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovada a primeira discussão para a lei nº 226, barra 99, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais para a limpeza de terrenos no município. Quarto item. Discussão única para a lei nº 208, barra 99, de autoria do edil Sidney Girão. Denomina Bernardino Xavier da Rua 7, localizada no Teamento Jardim das Oliveiras. A comissão de justiça está a aparecer pela legalidade dos projetos. Solicitamos ao senhor secretário que procede a leitura do parceiro do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais jurídicos e formal. Pela legalidade, o projeto é o meu parecer. Jaime Zera Silva. Optaram pela legalidade. Os edis, Clemente Cavazana e Nelson Reis Oves. O projeto está em discussão. Ninguém discutiu. O projeto está em votação. Os que foram favoráveis... Em votação, o projeto em globo. Os que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovada a discussão única para a lei nº 208, barra 99, da Torre do Edilson de Nejirão. Denomina Bernardino Xavier da Rua 7, localizada no Teamento Jardim das Oliveiras. Quinto item. Discussão única para a lei nº 209, barra 99, da Torre do Edilson de Nejirão. Denomina Valdir Cunha, Rua 19, localizada no Residencial Água Branca 2. A Comissão de Justiça dá a parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais jurídicos e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto. É o meu parecer. Jaime Zera Silva, relator. Optaram pela legalidade. Os edis, Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Em querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto está em Globo. Os vereadores que forem favoráveis permanecem na comissão. Aprovado. Aprovada em discussão única para a lei nº 209, barra 99, da Torre do Edilson de Nejirão. Denomina Valdir Cunha, Rua 19, localizada no Residencial Água Branca 2. Sexto item. Discussão com a lei nº 210, barra 99, da Torre do Edilson de Nejirão. Denomina Luiz Grenja, Rua 4, localizada no Verde, Parque Residencial. A comissão de justiça deve aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto. É o meu parecer, Jaime Zera Silva, relator. E optaram pela legalidade dos edis, Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Votação aparenta em Globo, os vereadores que foram favoráveis, permanecem a comissão. Aprovado. Aprovada a discussão única para a lei nº 210, barra 99, da Torre do Edilson de Nejirão. Denomina Luiz Grenja, Rua 4, localizada no Verde, Parque Residencial. Sétimo item. Discussão única para a lei nº 228, barra 99, da Torre do Edil Mário Mardegã. O projeto foi retirado a pedido do autor, através do ofício 104, barra 99, lido e aprovado no grande expediente desta sessão. Oitavo item. Discussão única para a lei nº 229, barra 99, da Torre do Edil Mário Mardegã. Denomina Paulo Armando Romano Lodi, a Rua Marginal do Ribeirão Baguaçu, localizada no Teamento Florença. A Comissão de Justiça vai aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parceiro relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico e formal. Pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime Zara Silva, relator. Optaram pela legalidade os vereadores Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, porém, tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovada a discussão única para a lei nº 229, barra 99, de autoridade do Edil, Mário Mardegã. Denomina Paulo Armando Romano Lodi, a rua marginal do Ribeirão Baguaçu, localizada no Teamento Florença. Nono item. Discussão única para a lei nº 231, barra 99, de autoridade do Edil, Edival Antônio dos Santos. Decreto de atividade pública à sociedade em meio do bairro Antônio Pagan, Sabá Pagan. A Comissão de Justiça vai aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parceiro do relator. Conclusão e do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais jurídicos e formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer. Jaime Zé da Silva, relator. E pela legalidade do deputado José Diz, Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação é um projeto em globo. Os vereadores que foram favoráveis permanecem a comissão. Aprovado. Aprovada a discussão única para a lei nº 231, barra 99, de autoridade do Edil, Edival Antônio dos Santos. Declara a atividade pública à sociedade em meio do bairro Antônio Pagan, Sabá Pagan. Décimo item. Discussão única para o decreto legislativo nº 012, barra 99, de autoridade do Edil Arlindo Marino de Araujvilho. Concele o título de cidadão da subência ao Sr. Douglas Gordon Mackenzie, pelo relevante serviço prestado ao município nas áreas esportivas e sociais. A comissão de justiça exata a parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao Sr. Secretário que proceda a leitura do parceiro relator. Conclusões do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções contra os aspectos redacionais jurídicos e formal. Pela legalidade do projeto de decreto legislativo é o meu parecer. Jaime Zera Silva, relator. Comitado pela legalidade do Zé Diz, Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. A comissão de finanças pronuncia-se favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Solicitamos ao Sr. Secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar a nominal para a votação do projeto de decreto legislativo nº 012, barra 99, doutor Edoidio Arlindo Mariano de Araújo Filho. Antônio Carneiro da Silveira. Projeto do vereador Arlindo. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Iabeto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edmo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento. Ausente. Carlos Hernandes. Sim. Mara Aparecido Pavão Birubiro. Sim. Mário Mardegã. Sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves. Sim. Cid Ney Girom. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 16 vereadores votaram pelo sim. 3 vereadores não estão presentes. Fica aprovada em discussão única o projeto de decreto legislativo número 012, barra 99, municipal a desenvolver em conjunto com a cooperativa dos produtores do Polidro Aviário Industrial e Turístico de Açatuba, Cooper Hidro, o Fórum Multimodal de Transportes. A Comissão de Justiça vai aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parceria do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei é meu parecer, Jaime Zara Silva, relator. E acompanham pela legalidade o Zediz Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. Solicitamos ao parecer da Comissão de Finanças, vereador Antônio Carenza Silveira. Favorável. Com a emenda apresentada. Vereador Sidney Girão. Acompanha o parecer do relator. Carlos Alberto de Amendo de Normanha. Acompanha o parecer do relator. Favorável. Com a emenda apresentada. O processo está em discussão. Aliás, solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda apresentada pela Comissão de Finanças. Projeto de Resolução 24, barra 99, emenda número 1, artigo 3º, emenda modificativa. O artigo 3º do projeto de resolução 24, barra 99, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, não podendo ultrapassar o valor de 3 mil reais. Pela Comissão de Finanças, assinado o Zediz Antônio Carenza Silveira, Carlos Alberto da Meia da Normanha e Cíndio Girão. Solitamos o parecer da Comissão de Justiça e a emenda apresentada. Vereador James Adacilva, estando ausente. Vereador Clemente Cavazana, pela alegreidade. Vereador Nelson Reis Alves, pela alegreidade. Adoc, vereador Arlindo Marendo Araujvilho, pela alegreidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pela Comissão de Finanças. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam com a Comissão. Aprovado. Em votação, a proleta em globo com a emenda apresentada e aprovada. Os que foram favoráveis permaneçam com a Comissão. Aprovado. Consultamos o plenário se dispensa a reação final do projeto. Os que foram favoráveis permaneçam com a Comissão. Aprovado. Fica aprovado em discussão de projeto de resolução número 024, barra 99, de autoridade da mesa diretora. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a desenvolver, em conjunto com a cooperativa dos produtores do Polo-Hidroviário Industrial e Turístico de Estatuba, Corpo e Hidro, o Fórum Multimodal de Transportes. Encerramos, assim, a ordem do dia da 28ª Sessão Ordinária. Agradecendo a presença dos senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. E convocamos os senhores vereadores para a 29ª Sessão Ordinária, que se realizará no próximo dia 13 de setembro, às 19h. A todos nós, muito obrigado e boa noite.